E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Bauris Basic Mas bom galera, hoje não é um vídeo normal de Bauris Basic porque eu baixei aqui uma versão modificada do jogo E bom, vamos dar o play e vamos ver se vocês conseguem entender Aliás, vocês já estão vendo pelo título, mas bom, estamos aqui na versão Bauris Basic BB A versão fofa do Bauris Basic, tudo bem que ele está ali ó, normalzão, mas vocês vão ver galera Outra coisa, essa versão modificada aqui é a versão modificada da versão normal do Bauris Basic Não da versão demo do jogo completo, não sei se deu para entender, sabe? Ou seja, aqui a escola ainda está da forma antiga, não tem o sinal e os livros a gente tem que responder Então vamos lá, 9 menos 2, 7, 5 menos 3, 2 e 5 mais 6, 11 Eu sou incrível na matemática galera, eu já tive aulas particulares com o Bauris, não mentira Eu acho que eu joguei tanto Bauris que o Bauris está me ajudando em matemática hein E bom, deixa eu pegar aqui a moedinha Pera, alguma coisa mudou lá fora? Não, não mudou Tá, beleza, beleza, vamos pegar o próximo caderno Eu quero ver o Bauris fofinho galera E vamos ver se ele vai dar medo ou não né galera Bom, próximo livro, 4 mais 7 É, são 11, certo? 0 menos 4, menos 4 e... Vamos lá, terceira questão Mas, eu estava com saudade desse, desse som, sabe? Esse som estragado Mas beleza, 0 e não foi a resposta certa Mas, é normal né galera, a gente sabe Cadê? Quero ver o Bauris fofo Quero ver o Bauris fofinho Cadê o Bauris fofinho? Bauris fofinho? Que que é aquilo gente? É o bebê vir atrás de mim Meu Deus Vambora, vambora galera, vambora Eu não quero um bebê atrás de mim não Eu vou embora desse bebê Eu não gosto de beber Sai daqui bebê Tá, alguma coisa aqui dentro? Tá, tem barrilho de chocolate Vamos entrar Quanto mais coisa melhor galera Quanto mais coisa melhor Beleza Ó o bebê vindo Ó o bebê vindo galera Vamos correr E bom gente, se não me engano Todos os membros aqui da escola Vão ser bebês Bom, eu sei que eu vi a... A... Como que é? A meia lá no fundo E ela não tava como bebê Mas calma Aquele ali é o diretor Cês viram galera? Fiquiririnho Era o bebê diretor Tá, calma Deixa eu dar uma corridinha aqui Vou dar uma corridinha Porque eu quero ver o diretor Ué Ele tinha entrado aqui? Diretor Cadê você fi? Beleza, beleza, beleza Deixa eu dar uma corrida Ó o playtime ali Não, não, não Calma Deixa eu correr da playtime Beleza Zero, 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 zero Eu sei que ele vai ficar mais bravo Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema não Eu só queria fazer isso Só pra fugir do playtime Ok, calma Pega o cortador Ai meu Deus Ai Corre Ai Não deu muito certo Galera Vamos mais um Vamos mais um Dá o play E bora Beleza galera O Bauris Bebê já está vindo Atrás da gente Mas eu já vou correr Galera Ah não Não, 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 não O diretorzinho vai vir me pegar Ó o diretorzinho Ah não galera É muito fofo Ai, mas o Bauris está perto Diretor Me libera aí Diretorzinho Ai não, não, não Como que um bebê é diretor? Como que um bebê é diretor? Cinco, quatro Ai, não vai dar tempo Três Dois Um Não vai dar tempo galera Eu vou ter que fazer algum Algum malabares aqui Ai Não deu Beleza galera Vamos ver se agora Ninguém vai pegar a gente Vamos ver se o diretorzinho Não vai pegar Que susto Ai o playtime Ai Sweep, sweep, sweep Corre do sweep, sweep, sweep E corre da playtime Corre da playtime Beleza Tá o sweep, sweep, sweep Não está vindo Beleza Deixa eu dar uma corrida aqui Que susto Eu pensei que era o diretor Lá na frente Mas agora é o diretor Por favor Fala que você não vê eu correndo Fala que você não vê eu correndo Diretor não me manda pra Boa, 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 boa Tá, mas o Bauris está ali Beleza Diretor Me ajuda diretor Corre 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 galera Corre galera Quanto tempo Espera um pouquinho Só pra isso também não acabar E a gente ficar cansado Beleza O Baurizinho está ali atrás Como que a gente chama ele Baldinho ou Baurizinho Porque ele é o Baldis pequenininho Então é o Baldinho É o diretorzinho O Baldinho E a playtimezinha Tá, e calma A gente precisa fazer Algum caderno Viu galera Se não ferrou pra gente Ah, a cafeteria vai ser bom Eu quero ver o Bully Ou o Bullyzinho Né Tá, pera Pega a bebidinha Ok, eu vou pegar essa barrinha de chocolate E já comer ela Viu Ok, o diretor está ali Beleza Comi O que? Mas aqui é a cafeteria Por que eu não posso correr na cafeteria Ah não Gente Ah não Vai diretorzinho Vai embora O Bauriz está perto? Tá, se ele vier Ele vai vir daquele lado Eu já vou preparar minha bisoda Ok, tá Ele está vindo Dois Um Foi Toma soda Boa Boa, 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 boa Já aproveita aqui Vem Faz isso daqui Beleza 4 mais 8 12 1 mais 7 8 E 5 mais 7 São 13 Errei É 12, né É 12 Eu esqueci Beleza, beleza, beleza Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem O importante foi que a gente conseguiu Ok Abre isso aqui Beleza Se a playtime vier Eu vou cortar a corda dela Viu galera Que eu não sou desses não, viu Ai meu Deus E ela está perto E o robozinho Será que vai ser um robozinho? Será que vai ser um bebê robô? Tá, aqui foi o que a gente fez, né Ok O Bauriz está lá para trás Beleza Vem correndo para cá Vem, 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 vem Beleza Corre Ok O robô é o normal É o robô normal Que susto, diretor Por pouco que ele não pega a gente Correndo no corredor, hein galera Mas beleza Alguma coisa aqui? Nada Beleza Que risada foi essa? Vocês escutaram, né galera Tá, mas eu acho que eu vou fazer Ai não Está muito longe O Rick, esse Bauriz está muito rápido, galera Que bebê é esse? Não Sweeping time Não vem para cá não Beleza Ai meu Deus Como que eu vou fugir do Baurizinho, galera Ele está mais rápido que eu, fi Ele está mais rápido que eu Correndo Olha lá E eu só estou no caderno 3 Olha lá Meu Deus Não Não, 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 não Está muito rápido, fi Não, sai daqui Não Filha da mãe Beleza, galera Voltei aqui Eu já fiz 3 cadernos Estou fugindo aqui do Bauriz E bom Eu também estou cheio da grana Estou com 2 moedinhas 1 soda O Bauriz está chegando Tá, o Bauriz está meio perto Beleza Vamos vindo por aqui Vamos ver se a gente consegue fazer o maior número possível de cadernos, galera E eu não sei se é uma coisa que ia mudar Mas eu percebi que eu estava jogando no modo sem fim E na realidade eu teria que jogar no modo história Só que como é um mod do Bauriz Eu não sei se isso muda alguma coisa Ou se os dois modos é a mesma coisa Mas beleza Vamos aqui já fazer mais 2 caderninhos Vem aqui, beleza 1 menos 3 Menos 2 1 mais 8 9 E blá 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 Zero Como sempre Não sabe a questão Bota zero aí, viu Beleza O Bauriz está vindo Ele está bravo Mas vamos correndo Tá Impressionou Ou ele está pertão Ok, não é porque ele está do outro lado Beleza Vamos correndo Eu quero ver se eu consigo fazer esse caderno antes dele chegar, hein Ok Beleza Corre mais um pouquinho Beleza, beleza, beleza Eu ainda não vi ele lá no corredor Então a gente está meio que tranquilo, viu galera Dá tempo da gente fazer esse caderno Beleza 3 menos 0 3 3 mais 8 São 12 Certo? 8, 9, 10 Não, 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 não Ai meu Deus É 11, não é não? 11, beleza E 0 Ok Ele vai ficar mais bravo Mas eu não estou nem, não Eu não estou nem, não Não tenho medo do Baurizinho, não Não tenho medo do Baldinho, não, galera Ok Baldinho está ali Baldinho está ali Beleza Estou só de olho nele, viu galera Estou só de olho nele Porque, ó Se ele vier Eu vou já tacar a soda na cara dele E beleza, galera Falta só mais dois caderninhos Beleza Será que tem caderno para cá, galera? Podia ter, né Tem um, tem um, tem um, tem um Será que a gente consegue? É o sweep, sweep, sweep Não é caderno, não É sweep, sweep, sweep Beleza A gente perdeu um pouquinho de tempo Mas não tem problema, não Ai O robôzinho está ali? Tá, mas ele não está vindo, não Beleza Aqui foi por um Opa Será que o robôzinho vai vir, galera? Eu acho que vai vir O sweeping time acordou O sweeping time acordou Passou ali Beleza O Baurizinho está ali Ele está vindo Ai Ô, o Bullyzinho Calma Toma Beleza Bullyzinho Vou te dar isso Beleza Ok Alguma coisa aqui? Tem a fita do Bauriz Não, mas eu não quero não Deixa eu já aproveitar Eu vou pegar o que? Uma bisoda aqui Porque se o Bauriz vier Vou tacar a soda nele Robôzinho Vem, robôzinho Empurra a gente lá pro fim, robôzinho Muito obrigado, fi Muito obrigado Eu quero essa porta aqui, viu Tá Aquela ali não é não Ai, meu Deus E agora, robôzinho Pra onde a gente vai, fi? Eu só não posso correr Porque o diretor estava junto Não está não? Ué, eu vi o diretor ali Tá, passa por aqui Beleza Eu vou pegar aquela barrinha cereal, galera Porque a gente precisa correr, viu A gente precisa de estamina Senão ferrou Vem, 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 vem Ok Pega aqui Já toma Beleza Já corre Vamos, vamos, vamos Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Abriu aqui Beleza Acho que eu estou dando volta Então eu vou pro outro lado Meu Deus O baldinho já está aqui, galera Rapaz, baldinho Ai Diretor Ajuda a gente, diretor Tem um maluco na sua escola Como você deixa isso, diretorzinho? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Boa 3 menos 2 1 Beleza 5 mais 6 11 0 Ok Eu vou correr e tacar a biçoda, galera Porque senão ele vai estar mais rápido ainda Vai, 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 vai Beleza Abre Taca Beleza Não Não, robozinho Não, robozinho Não, robô Não Maldito robô Me levou pro baldinho Não Difícil, galera Mas, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like aí embaixo E não esquece de botar aí nos comentários Alguma sugestão de próximo vídeo Beleza, galera? Até o próximo vídeo Falou Bate aqui E tchau Falou